E aí E aí E aí E aí E aí Acho que a palavra do E aí 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 ray m .. eu no v 안녕 em example ze welcome O que é isso? Vamos lá. Matete! Descobre a torta! Associa a torta! Descobre! Ataquem! 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 Vamos ver o quê do dedo? Devine. Vai, vem. Viver o que eu vou. E agora, vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Se inscreva no canal! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Aplausos 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 Aí você pode fazer o mais de a aciação, não deixe você achar? Eu vizo! Nós só estamos voando para o duvê! Abraga-se! Apenas o score de 1,5 milhão. Eu já sei que o fez 3 de la 3 minutos. Não sei? 5. 5. 6. 3. 0.3 1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 6. 6. 6. 6. 7. 7. 8. 9. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 8. 10. 10. Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.